Existem envolvimentos, logicamente, de governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, oficiais de outros níveis, autoridades tradicionais. Não há desenvolvimento se nós continuarmos nessa senda de contrabalho. Ninguém vai vir para aqui, para o Zaire, chegar aqui e querer esperar 4 horas ou 3 horas numa fila de combustível e depois de esperar, depois vamos dizer que o combustível acabou. Recentemente, o governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, pediu apoio ao Presidente da República, João Lourenço, para combater o contrabando de combustível que se tornou um cancro na região norte do país. O pedido foi feito numa reunião orientada pelo chefe do Executivo. Nós não podemos continuar assim. Depois, que é o Presidente, parece mentira, os contrabandistas têm força, que é o Presidente. Eles têm força. Eles, depois de fazerem isso, vão vir nas redes sociais, a gente vê. Agora eu sou o contrário. O contrabandista agora é o... Mas nós também não estamos preocupados. Vamos dar o nosso melhor. E precisamos de chamar a atenção que temos este quadro, que há vezes, muitos deles, aqui temos isso. O que quer dizer, Camargo Presidente, não há desenvolvimento se nós continuarmos nessa senda de contrabande. Ninguém vai vir para aqui, para o Zaire, chegar aqui e querer esperar 4 horas ou 3 horas numa fila de combustível e depois de esperar, depois vamos dizer o combustível, acabou. Decorridos seis dias desde que o Presidente da República criou uma comissão multissetorial liderada pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, que sem avançar nomes descobriu o envolvimento de governantes, oficiais e generais, comissários, no contrabando de combustível. Existem envolvimentos, logicamente, já se determinou, há um trabalho já feito, desde governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, oficiais de outros níveis, autoridades tradicionais, autoridades administrativas municipais e provinciais e se vai dar autonomia ao governo da província para que ela também possa exercer dignamente o seu trabalho e acabarmos, de facto, com essas práticas. Segundo o Ministro do Estado e chefe da Casa Militar, na região norte, a província do Zaire lidera a lista de contrabando com 52%, seguido da província de Cabinda. A seguir a ela está a província de Cabinda com 27%. Significa dizer que só nesta região norte, entre a província do Zaire e Cabinda, passa cerca de 80% do contrabando de combustível. E o volume que se recolhe oficialmente pelas forças da ordem mensalmente aqui na província do Zaire está a rondar entre os 600 a 700 mililitros de combustível por mês. E isto cria situações graves, não só para a economia nacional, como também para a própria segurança do país. Este responsável garantiu que os privilicadores serão levados às barras do tribunal. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os que foram identificados nos setores que estavam envolvidos no garimpo de diamantes, em que mais de 80 pessoas foram notificadas, muitos até que eram das Forças Armadas e da Polícia, perderam seus cargos e os expostos e estão a ser julgados pelos tribunais. Em reação, a UNITA e o Bloco Democrático desafiaram o Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, a revelar os nomes dos altos dirigentes do país envolvidos no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto